Vem aqui, Berkete. Muitos aéreos vindo aí, tá? Três aéreos... Vem, Berkete, vem, Berkete, vem, Berkete. Pô, se ele passou, passou... Passado o que deu visto. Passou, passou. Chutado o Xeminha aqui. Tem outro, meu Deus. Demônico Nogger que peguei. Eu quis buscar esse Xemba que falou. Eu só acho ele. É, tem um Xemba que correu pra essa direção aqui. Ah, achei! Não, bicho. Toma! Ô, porra! Receba! É, é, né? Eu ando sem transmissão. Quando eu atiraria no pingo, então. Cara, eu... 169, eu dei de lado. Aieee! Achei. É... Cê tá ligado, né, filho? Cê tá ligado que se voltar aqui agora... O pau vai torar pra você, né? Olha... Se quiser matar... O... 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 A sua esquerda vai ter uma antiaérea... Aquela... Aquele carro que era trator lá da... África do Sul e tem um jogo aí. O jogo tá exatamente aqui. Tira aleatório! Vai que pega! Pelo amor! Tem... Vem na... Vem na, vim na, vim na... Vem na, vim na... Vem na, vim na, vim na, vim na... Vem na, vim na... Pariu, velho... Tá? Pode olhar que tá melado né... Tá? Tá bom? Follow me for more lessons, my friend.